Fala pessoal, golzaço chegando com mais curiosidades. Hoje vamos trazer aqui alguns clubes que fizeram história no futebol brasileiro há não muito tempo, que vocês vão se lembrar, mas que hoje ninguém sabe por onde anda. Vamos relembrar alguns feitos, algumas campanhas e contar como estão esses clubes hoje. Você se lembra, por exemplo, do 15 de novembro de Campo Bom, que fez história na Copa do Brasil. Você vai saber onde anda, o que anda fazendo a equipe de Campo Bom e também outras equipes. Antes deixa o like, se não for inscrito, aproveita e já se inscreve no canal e não esquece o like que vai ajudar demais aqui o golzaço. Bora deixar de conversa e falar de futebol? Hoje o golzaço vai te mostrar como vive e por onde anda algumas equipes que fizeram história no futebol brasileiro e anda meio que sumidas dos holofotes do futebol. Nesse vídeo, vamos trazer alguns feitos de equipes modestas e falar como elas andam hoje. Quem se lembra da equipe do 15 de novembro de Campo Bom? O 15 fez história chegar na semifinal da Copa do Brasil, e isso no ano de 2004, e por pouco não chegou à decisão. Só seria parado pelo Santo André, que mais tarde viria a ganhar o título em cima do Flamengo. Na sua campanha, a equipe do interior gaúcho passou na primeira fase pela portuguesa Santista. Na segunda fase, pegou logo o Vasco e meteu simplesmente um 3x0 nos cruzmaltinos em um jogo e empatou o outro. Depois, passou pela equipe do americano de Campos e pelo Palmas de Tocantins, até que caiu nas semifinais para a equipe do Santo André. Vocês lembram? O treinador da equipe era Mano Menezes. Mas a pergunta é, por onde anda a equipe do 15 de Campo Bom hoje? Porque nunca mais ouvimos falar dessa equipe no gauchão. O Gozá se explica. O 15 de Campo Bom é um clube de 1911. Antigo, né? Mas por muito tempo, esteve atuando no futebol como uma equipe amadora. Se profissionalizou, jogou gauchão e fez história na Copa do Brasil. O 15 se afastou do futebol até que em 2013 a equipe voltou ao futebol profissional depois de 5 anos sem atividades. Com uma equipe jovem, o 15 conseguiu apenas o 13º lugar na 3ª Divisão Gaúcha e o 6º lugar na Copa Metropolitana. E aí foi o estopim. Em 2015, o clube decidiu encerrar novamente o departamento de futebol profissional e depois nunca mais atuou. O último campeonato foi a 2ª Divisão Gaúcha e isso no ano de 2014, o 3º nível do estadual. Hoje o 15 de novembro funciona como um clube social na cidade de Campo Bom. Também na Copa do Brasil, mas só que em 1994, tivemos uma equipe do interior do Espírito Santo que também chegou à semifinal da edição daquele ano da Copa do Brasil. Foi o Linhares. A equipe enfrentou logo de cara o Fluminense e passou após dois empates, passando pelo Flu através do critério do gol qualificado. Depois, enfrentaria na 2ª fase a equipe do São José do Amapá. Passou também pela equipe do comercial do Mato Grosso do Sul, até separado pelo Ceará Esporting Clube na semifinal daquela Copa do Brasil. Empatou com o Vovô no Castelão, mas acabou sendo derrotado no jogo de volta lá em Cariacica, no estádio Engenheiro Alencar Aripe, e ali acabaria o sonho da equipe do interior do Espírito Santo. A campanha do Linhares foi a melhor campanha de uma equipe do Espírito Santo na Copa do Brasil. E vamos lá, por onde anda o Linhares? Se você pegar a tabela da 2ª divisão do Espírito Santo, você pode até ver o Linhares, mas não confunda. O Linhares semifinalista da Copa do Brasil de 1994 é o Linhares Esporte Clube, que foi fundado apenas 3 anos antes dessa campanha memorável, isso em 1991. O Linhares que existe hoje e que inclusive jogou a 2ª na Capixaba em 2022 é o Linhares Futebol Clube, esse foi fundado em 1997. O Linhares Esporte Clube, que foi vice-campeão da Copa do Brasil lá em 1994, venceu 4 títulos capixabas e depois acabou extinto. Hoje a equipe não existe mais no futebol profissional do Espírito Santo. Outra equipe que gravou seu nome no futebol brasileiro foi a equipe do Malu Tron, que gravou seu nome na Copa João Avelange. Em 2000, o futebol brasileiro viviu uma bagunça, então tivemos a Copa João Avelange, um super campeonato brasileiro com todo mundo no mesmo bolo e uma divisão por módulos. O Malu Tron esteve no módulo verde e branco que reunia ali as equipes do 3º escalão do futebol brasileiro. A equipe do Paraná chegou à final do módulo e acabou superando a equipe do Uberlândia, ficando com o título do módulo equivalente a uma Série C do Campeonato Brasileiro, e também garantindo vaga nas oitavas de finais do Campeonato Nacional. O Malu Tron entrou entre as 16 melhores equipes de futebol do Brasil. O regulamento previa um mata-mata com clubes de todos os módulos, e o Malu Tron foi representar o módulo verde e branco na competição. No mata-mata, a equipe pegou logo o Cruzeiro, líder do módulo principal, e o Malu Tron conseguiu até empatar um dos jogos, mas acabou perdendo outro, e acabou ali a sua participação naquela competição nacional, ficando entre os 16 melhores times de futebol do Brasil. O clube é de 1994, conseguiu grandes conquistas no Paraná, mudou de nome, passou a se chamar J. Malucelli. O clube disputou o Campeonato Paranaense de 2017, sendo rebaixado pelo STJD, quando perdeu 16 pontos por causa da escalação irregular do atacante Jettison. Em ofício enviado para a CBF, em abril do mesmo ano, o clube alegou problemas financeiros e desistiu de jogar a Série D. O presidente, Joel Malucelli, confirmou que o clube encerraria as suas atividades, inclusive desativando também as equipes de base. A oficialização ocorreu em novembro do ano de 2017, quando o J. Malucelli não participou do arbitral para a confirmação da sua participação na Série B do Paranaense de 2018. Vocês se lembram também do Paulista de Jundiaí, que por muito tempo se chamou Est Jundiaí e depois voltou a se chamar Paulista. É, Paulista foi campeão da Copa do Brasil de 2005. A equipe de Jundiaí passou por equipes bem tradicionais do futebol brasileiro para chegar ao título. Logo de cara, eliminou Juventude. Depois, passaria pela equipe do Botafogo de futebol e regatas do Rio de Janeiro. Depois, passaria por outro gigante, o Internacional. Ainda passou pelo Figueirense, isso nas quartas, e pelo Cruzeiro nas semifinais. Até chegar à grande final e, na final, superar o Fluminense para ficar com o título nacional. O Paulista jogou Libertadores em virtude do título da Copa do Brasil. Mas depois, entrou em queda livre. A equipe passou por inúmeros problemas financeiros e acabou parando na última divisão de futebol do estado de São Paulo, que é a segunda divisão. Em São Paulo, temos a Série A1, A2, A3 e a segunda divisão, que é o quarto nível do futebol paulista. Para finalizar, vamos trazer o Grêmio Barueri, que não há muito tempo jogou a Série A do brasileiro. O clube foi fundado em 1989, mas só passou a jogar profissionalmente no ano de 2001. Em 2008, conseguiu acesso para jogar o Brasileirão da Série A, isso em 2009. Jogou a Série A, fez sua estreia na Elite do Campeonato Nacional e, na oitava rodada, chegou a figurar entre os quatro melhores clubes da competição. O Barueri terminou aquela competição na 11ª posição, garantindo uma vaga na Sul-Americana de 2010. A equipe jogou a Copa Sul-Americana, caiu na primeira fase ainda para o Atlético Mineiro, mas fez história em participar de uma competição internacional oficial da Comembol. Depois, o Grêmio Barueri mudou de sede, começou a jogar em Presidente Prudente, depois mudou também de nome, passou a se chamar Grêmio Prudente e, a partir daí, foi só queda livre. A equipe foi rebaixada em todas as divisões do Brasileirão até chegar à Série D. Voltou a se chamar novamente Grêmio Barueri e também foi sendo rebaixado, fazendo a escadinha no futebol estadual, chegando até a última divisão do Campeonato Paulista. Em 2016, sofreu o pior golpe de toda a sua história. O Grêmio Barueri perdeu todos os jogos da Série A3 e foi rebaixado para a segunda divisão do futebol paulista, tendo sofrido a pior derrota da sua história, quando perdeu por 10x0 para a equipe do Noroeste de Bauru. E com a profunda crise, o até presidente do clube Alberto Ferrari, maior responsável pela triste fase do Abelha, finalmente resolveu abandonar o barco e vender o clube. Hoje o Grêmio Barueri está fora de qualquer divisão do Paulistão e fora, inclusive, do futebol profissional. E aí, vocês se lembram de mais alguma equipe que fez história no futebol brasileiro e hoje ninguém lembra onde está? Se lembrar, coloca aí nos comentários que a gente debate e quem sabe rolou uma parte 2 aqui no canal. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não for inscrito ainda, aproveita e já se inscreve no canal e também segue a gente nas redes sociais. Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau!